Salve salve campeões, fãs de uma jogatina saudável, tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos fazer um negócio meio diferente, peraí, Amni Domini, 1081, batalhas sem fins deixaram um mar de dor, é dito que Moura estava chorando por seu amado quando um velho demônio ouviu seu lamento, seduzida pela besta, ela transformou suas lágrimas em uma chave mágica e assim com essa chave demônios foram soltados no nosso reino de Castilha, então é isso ai pessoal, esse é o jogo da vez, é o maldita Castilha, é um jogo gratuito, tá bom, é um jogo gratuito eu vou deixar Dom Remnant Casara, Dom Diego e Mendoza, vão para Tolomera e ponham um fim para este pesadelo, sim meu rei, vamos ver se agora eu consegui falar, esse é um jogo gratuito, o maldita Castilha, vou deixar o link ai para vocês baixarem, eu devo ter dito isso né, parece um, Gozan Goblins né, peraí, tá invertido isso aqui, ah melhor assim, tá então, e esse projeto aqui que eu vou fazer com vocês é uma cegatina, é uma jogatina cegas, eu joguei pouquíssimo desse jogo, eu até devo ter deixado um pouquinho do gameplay dele no fundo do segundo, acho, episódio do Castlevania, mas meu, é um jogo que me chamou muito a atenção, que eu achei muito legal, aqui eu desabilitei, mas dá até para a gente, ah não, agora eu desabilitei, dá para deixar as scanlines, então fica bem legal, tá vendo, ah, 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 daora, parece um, o arco né, do Gozan Goblins, tem uma arma aqui que não é muito legal, opa, não? Só que eu acho que ele não deve ser da mesma dificuldade, vou tentar pegar uma arma diferente assim que possível. Eu achei o joguinho bem bacana do pouco que eu joguei dele, eu falei ah, deixa eu aproveitar que eu vou jogar e eu trago para eles, e vocês curtirem, é um joguinho simples, sem grandes detalhes, mas muito divertido, então, vamos ver aí até onde eu consigo ir, já que é uma cegatina eu não conheço muita coisa do jogo, eu só cheguei no primeiro chefe, nem sei se tem muito uma tática para vencer dele, então vamos lá, vem comigo, esse doidão corrente sem cabeça para curtir um barato, esse é o primeiro chefe, essa arma é lerda, já perdi o escolho, o negócio é ir com calma, vai, ir com calma, sem pressa, chega aí meu filho, só mais uma, ah, não acredito, não dá alcance cara, que mancada, que mancada, que nãoี certeza, tchau, e agora a gente vai ganhar uma fadinha , fadinha, CHOWER, PRA ajudando o movimento minutico, hein. Veio, isso aqui não parece a segunda fase do Ghosts'n Goblins que vem aqueles gordinhos atrás da gente, aqueles que ficam cuspindo para baixo, me lembrou muito quando eu cheguei para a primeira vez. Daí eu estava jogando e falei, não, esse jogo aqui é muito da hora. Vamos deixar para jogar com eles. Vamos trocar de arma, não é? Essa daí não, sai. Uma espadinha aqui, a tradicional. Opa! Não sei, nem sei. Eu acho que dá para destruir os barris, mas eu não tenho as manhas. Limpou, limpou. Opa! Tem um frangoso ali. Fadinha, você está zoando o barraco ainda. Não! Não. Pelo menos tem isso, a gente consegue tomar um pouquinho mais de porrada. Veio mais um chefe aqui. Não parece ter muito segredo, né? Só me concentrar ainda. Vamos pisar nas gosmas que ele põe no chão. Bem... Velha guarda mesmo, né? Opa! Opa! Agora ele está começando a pegar um negócio mais a sério. Pior que se eu tomar uma porrada, eu morro aqui. Não! Uhu! Cara, está até isso aqui, meu. Não! Morri. Vamos lá, vamos de novo. Não sei nem se esse daqui tem... Bom, tem vida, mas não sei se tem Game Over. Vamos descobrir, né? O cara já chega gorfando aqui, todo epilético. Toma a cara para ficar esperto na próxima. Nossa, mandei mal. Trabalhando um pouco. Quase. Agora está tranquilo, né? Ficou sem a fadinha brother. Oh, meu filho. Quem disse que você podia mudar de direção? Ah, não, cara. Vou morrer. Tá tensa aqui, hein? Ainda tem um chãozinho para ele morrer. Mais duas porradas só aí já era. Errei o tiro, cara. Bom, eram quatro cavaleiros. E três arparam. Por Deus! E por Castilha! Isso aí, segunda fase completa. Ou não, né? Terminou a primeira fase. Eu pensei que o cavaleiro lá era o chefe dele. Tá, aí chegam os brother aqui. Quem foi meu amigo? Oh, legal, hein? Legal, eu apanho. Os brother ajudam também. Opa! Sabia que coisa boa não devia ser. Sai! Vou ficar aqui atrás do maromba, que o maromba me dá uma força. Vamos lá, Lestronva, vai. Vamos, vamos, vamos! Uh, garoto! Chega aí, mano. Um pernilzão aqui já para recuperar. Vai, brother! Força! Olha, o esquema vai ficar aqui entre os dois. Aí eles me protegem. Nossa, mano! Quezada! Quezada fosse o brother aí. Nossa, já estou morrendo, cara! Bom, deve ter um padrão para seguir. Quezada! É, o brother morre e você não fala nada, né, maromba? Agora eu morro e você... Não! Fala sério, desde o início! Não, cara! É, isso aqui é uma complicação que é meio demorado de chegar no chefe. Ah, eu vou seguir aqui o brother. O brother parece que manda a disparar na hora. Aí, a panelha aba... boa! Uh, caramba! Tchau, garoto! Opa! Não! Abaixa, abaixa! Uh, tchau, garoto! Valeu! Valeu! Falou! Nos encontramos na floresta! O que é isso aqui? Ah! É uma... Um ovo de arpia? Nossa! Desveio aqui! Bom, eu cooperei a vida! Beleza! Maravilhoso! Boa! Ah! A gente pulou mais alto! Que da hora! Legal! Eu curti! E se eu tivesse com o escuro? Um arqueiro zumbi, cara? Que da hora! Vamos pegar o machado que eu tenho aqui, né? Ah! Eu tenho um machadinho, né? Parece do Castlevania! Seria uma referência, uma homenagem? Como que eu ia saber? Como que eu ia saber? Como que eu ia saber? Não! Alta tecnologia no Reino de Castilha! Vamos calcular muito bem o nosso pulo! Uh! Apertadinho! Não! Ai! Que coisa assurda! Burrissa! 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 Não! Não! O que? Que coisa absurda! Burrissa! Burrissa! Não! É, cara... essa mecânica de não poder controlar os pulos esse jogo é a mesma coisa, a gente não consegue controlar pulou pra frente, vai pra frente mas as vezes esquece cara nossa senhora, troféu burrinho agora a gente vai ver se não continua infinito ou não aparentemente tem tomei na cara pra ficar espertão a gente dá uma pequena controladinha vou não falar que não controla nada digo no pulo você pula pra frente você consegue dar um mini coisinha pra trás não ai que idiota toma só tem isso cara não cara vamos lá, vamos lá deixa eu ter que continuar já to mais rebelde aqui acho que esse pulo ideal seria a gente ir pela plataforma de baixo olha eu fico pulando sem nem pensar que é um perigoso cara não, de novo meu muita calma nessa hora bem afortunados os jogadores de plataforma que tem calma pois sua calma é recompensada não da pra ter muita calma porque o jogo tem tempo né ih corre 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 corre... ah pro가락... Nossa, é difícil essa parte, hein? Vai que dá, vai que dá! Opa, ganhei um coração! Busca de chefe! Olha que da hora! Vamos enfrentar o... Gandalf aqui, cara! Ah, pode crer, vai ver os trovões. Até que está caindo. Eu acho que o problema aqui é isso, é o knockback. Muita tensão nessa hora. Ah, eu não vi onde caiu. Não! Morre, rapaz! Não, burial, mano. Deixar e foi isso. Caramba! É de onde? Por Deus e Castilha! Não! Não! Interlude! A dança da praga! Estágio bônus! Que da hora! Nossa senhora! Que doido! Que doido! Vamos lá! Início do capítulo 3! Pessoal, eu vou fazer... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou dar uma paradinha por aqui... Eu não vou parar a gravação... Mas eu vou cortar o vídeo por aqui... Para dar mais ou menos um vídeo de uns 20 minutos... Tá certo? Então... Eu vou continuar aqui gravando... Mas depois eu publico tudo em partes para vocês... Senão vai ficar muito cansativo, beleza? Espero que tenham gostado! Obrigado pela companhia! Avaliem o vídeo! Se inscrevam no canal para receber as atualizações! Eu sou o Vigia e vou ficando por aqui! Valeu e até o próximo vídeo! Tchau!